Olá minha gente, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica bem prática com apenas uma divisão. Olha o cabelo que eu vou mostrar para vocês. Fiquem aqui comigo, assistam até o final. Uma técnica bem rápida e prática para vocês estarem fazendo aí no salão de vocês. Vou começar fazendo um zigue-zague. Essa vai ser a única divisão. É de orelha a orelha. E com apenas uma divisão a gente consegue fazer um iluminado maravilhoso, bem rápido e prático. Vou prender essa parte de cima. Eu deixo ele bem alinhado para não me atrapalhar. E prendo, né? Para vir fazendo essa outra parte de baixo. E aí eu venho alinhando bem. Depois de prender essa parte de cima, no topo, alinho bem. E aí eu fiz um preparo, né? Com OX de 30, OX de 30 volumes. Coloquei 1 para 1,5 da linha Eucápilos. O pó é maravilhoso. Ele não tem um cheiro tão forte. Eu tenho alergia, desenvolvi alergia, né? Cheiro forte. E ele, eu trabalho bem tranquila. Eu vou começar a aplicação. Eu sempre uso máscara justamente por conta dessa minha alergia. E eu vou dando palmadas, batidas, de baixo para cima. Quanto mais produto eu aplico, mais volume de clareamento eu tenho. Se eu quisesse ele mais discreto, eu colocaria bem menos produto. Porém, eu quero um meio termo. E aí eu vou subindo na parte superior, próxima cabeça. Eu não encosto na raiz, né? E eu deixo mais suave. Eu dou mais ênfase no comprimento e pontas. E eu começo agora nessa parte posterior. Era para eu ter começado por ela e teria facilitado. Mas não teria um problema. Eu vou ter começado por ela. Gente, enquanto mais Eu deixo uniforme Essa minha aplicação Mas eu vi tumanchas, marcas Então deixo uma aplicação Bem degradê Bem certinha Vejam como eu demoro aplicando Eu deixo bem uniforme mesmo Para evitar que o cabelo fique manchado E na parte próxima raiz Eu deixo mais suave Tipo um degradê Para evitar marcações Agora eu vou soltar essa parte superior do cabelo Eu deixei ele bem organizado Bem alinhado mesmo Não precisa pentear porque eu já organizei Já está desembaraçado Eu vou começar a aplicação novamente Eu também poderia ter separado a franja Para fazer no final Mas aí eu faço em outro vídeo Mostro para vocês Eu uso muito essa técnica Porque ela é Além de ser rápida A gente consegue atender vários clientes No mesmo dia O efeito que dá É maravilhoso Um cabelo sem marcação Um cabelo que fica com Com o efeito de surf Porque ele fica com duas tonalidades Nessa parte onde pega o produto Fica mais claro E a parte que fica por baixo Fica tipo um queimado Um queimado do sol E eu gosto bastante do efeito dela Agora eu continuo na aplicação E aí eu evito próximo à raiz Porque eu não quero alterar o natural dela Nessa técnica que eu estou fazendo É só para ficar umas mechas E também não quero nada muito próximo à raiz Esse é um cabelo Que é a primeira vez que ela mexe nele E eu quis deixar a raiz dela bem natural Para ter bastante contraste Para ter um jogo de luz e sombra Para ficar algo bem surf mesmo E esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal E deixem um like se você gostou